E aí, conversando com o André Arnã, a gente foi buscar bastidores sobre como é que foi esse pós-jogo, como é que o São Paulo encarou essa derrota, que foi a primeira do Dorival Júnior no comando do time, no seu décimo segundo jogo. São sete vitórias, quatro empates e agora a primeira derrota. O André Arnã traz a informação para a gente, que é nosso colunista do All Sport, de que o São Paulo se assustou com o que aconteceu ontem. O Dorival assumiu a responsabilidade publicamente e no vestiário foi uma conta meio que dividida. Os jogadores sabem que vacilaram e que por uma desatenção quase caíram fora da Copa do Brasil. Fui ouvir também sobre como é que foi esse bastidor do jogo de São Paulo e o que eu vi foi assim, o clima foi péssimo pós-jogo, mesmo com a classificação foi horrível, que era um vestiário de silêncio, aquela coisa do rezou, terminou e cada um foi embora. O próprio Dorival falou que só faz um comentário breve depois do jogo, queria conversar depois com mais tempo com os jogadores do São Paulo, mas ficou muito próximo de ser, muito próximo, não sei se pode ser a palavra, mas chegou a ficar próximo de ser eliminado o São Paulo, o PVC, depois de abrir um a zero, o que dava três de vantagem no computo geral dos 180 minutos. O Dorival deixou a chance de encostar no Pepe, que perdeu no seu décimo quarto jogo e o recorde continua sendo de Ramon Platero em 1930, que não perdeu, ele ficou 18 jogos em São Paulo e não perdeu, teve 14 vitórias e 4 empates. O Dorival era o sétimo técnico na história a completar 10 jogos sem derrota pelo São Paulo, o último tinha sido o Municir Ramalho em 1996. E foi, de fato, um susto para o São Paulo, porque o São Paulo começou bem o jogo e depois foi caindo, 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 o do Pablo Maia, que deu a classificação nos pênaltis, na quinta decisão por pênaltis dos oito jogos das oitavas de final da Copa do Brasil.